Bom dia, bom dia, bom dia a todos. Então, pessoal, graças a Deus, graças a vocês, graças a confiança de todos dados. Ontem chegou mais alguns carrinhos aqui na loja. Só tenho a agradecer a todo mundo aí, pela essa moral. Fiquei muito feliz. Chegou aí na segunda-feira, só na Tinha. Céu, Tinha lá de Brasília. Golzinho G3, zero, meninês. Chegou também ontem. Golzinho G5 aí, ó. Também chegou ontem. E lá de Umas, chegou o HB20zinho também. Então, galera, só agradecer a cada um. Mais cinco projetinhos. Um, dois, três, quatro, cinco. Que confiou aí na Deboche Goiânia, aí, ó. Então, bom dia a todos. Azulona tá ali. Já tamo lavando já os carrinhos, já diários. Lavando salão. Então, tá aí, pessoal. Só agradecer a cada um de vocês aí, ó. Que confiou o projeto aí a Nosco, né. Então, tenha um bom dia a todo mundo aí, ó. Isso é a nova loja de Deboche Goiânia. Valeu!